A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 29º programa, aqui nosso programa Momento Luz na Rádio Transcendental, eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta integrativa também, especializada em várias técnicas holísticas para a saúde mental, bem-estar, equilíbrio emocional, equilíbrio energético, para a nossa saúde, a nossa força espiritual, a nossa saúde energética e eu trabalho com várias ferramentas terapêuticas que eu fui estudando ao longo de mais de 20 anos de estudo, também praticando, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje aqui como que funciona a ferramenta do Tarot Alquímico, que é uma ferramenta que eu trabalho, que eu fiz a formação na Escola de Alquimia Joel Aleixo, aqui em São Paulo, e é uma ferramenta realmente de acesso ao inconsciente, é uma forma de trabalhar, da gente buscar respostas dentro do nosso eu mais profundo, de uma maneira bem profunda, né gente, é uma ferramenta diferente de trabalho. E aqui o nosso programa Momento Luz, eu sempre trago algumas reflexões também, não só para apresentar as técnicas que eu trabalho, que podem ajudar você em algum momento que você está passando, alguma dificuldade, alguma ansiedade, alguma angústia, eu trago também alguns temas, então se você quiser acessar os outros programas, todos os programas eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube, que é Priscila Dits, psicoterapeuta ou Priscila Dits, terapeuta, tem também no meu Instagram, Priscila Dits, tem no meu Facebook também, que é Priscila Dits, terapeuta, e se você quiser saber mais, tem o meu e-mail, que é prisciladits, arroba gmail.com, tem o meu blog também, que é prisciladits.blogspot.com. E eu vou deixar também, gente, o meu WhatsApp, que é o 011-97969-9214, repetindo, é o 011-97969-9214, se você quiser agendar uma consulta, tirar alguma dúvida, então eu tenho várias técnicas de trabalho, o tarot alquímico, o realinhamento energético de chakras, a psicoterapia, os florais alquímicos e astrológicos, a leitura do mapa natal na visão alquímica e o tratamento do mapa também, então são ferramentas bem diferenciadas de trabalho, terapêutico, né, e aí se você quiser saber mais, é só entrar no meu blog, que é prisciladits.blogspot.com. Então, gente, todas as quartas-feiras, às 21 horas, a gente transmite esse programa aqui pela Rádio Transcendental, então quem está me ouvindo agora, seja muito bem-vindo e também agradeço a todos os meus clientes, as pessoas que me acompanham, gratidão profunda, e aí se você entrar lá no canal, fortalece um pouco mais o canal, dá um like lá no canal, se inscreve no canal, no Instagram também, para fortalecer o nosso trabalho e a gente continuar aqui divulgando, né, porque eu trago todo o conteúdo que eu trago aqui é produzido assim com muito carinho, a partir dos meus estudos, dos atendimentos que eu faço, atendimentos aqui no meu consultório e também do que eu escuto, nesses atendimentos eu trago aqui compartilhando com vocês, né, para a gente fazer um momento mesmo de reflexão, para a elevação da nossa consciência, elevação do nosso grau de entendimento, ampliar, né, gente, a gente está aqui nesse planeta para buscar realmente uma evolução, buscar um crescimento pessoal, um desenvolvimento pessoal. Eu também sou pós-graduada em desenvolvimento humano, trabalho bastante com a psicosomática, a gente fazendo uma leitura do ponto de vista das questões somáticas, né, que a gente somatiza aí ao longo do nosso dia a dia, então também sou terapeuta avançada dos florais alquímicos, do sistema Joel Aleixo, tá bom? E atendo aqui presencialmente em São Paulo, no meu consultório aqui em Perdizes, próximo ao Hospital São Camilo, atendo online também para todo o Brasil, crianças, jovens, adultos, adolescentes, com questões aí que precisam de mais acompanhamento, atendo casais também, então é uma terapia bem diferenciada, e aí eu vou tratar um conjunto de questões, assim, se você está passando uma situação de desequilíbrio físico, emocional, mental, algum momento de estresse, algum momento de ansiedade, vício, depressão, insegurança, conflitos profissionais, pessoais, né gente? Então, eu tenho várias técnicas que, a gente conversando, você vai se sintonizar melhor àquela técnica ou não? E é o que eu sempre digo, gente, assim, ajuda está cada vez mais acessível para todos, né? Basta a gente querer se ajudar, basta a gente querer procurar uma ajuda, né? Basta a gente buscar aquela ajuda que se sintonize com a nossa essência. Mesmo que você vá numa, busque uma ajuda e aquela ajuda não resolver o seu problema, não coloque aquilo como um paradigma, não coloque aquilo como se, ah, todas... Tem pessoas que, por exemplo, gostam da acupuntura, mas tem pessoas que já não gostam, mas isso não quer dizer que a acupuntura seja uma técnica que não funciona, né? Lembrando, gente, que os florais foi uma das terapias integrativas que foi reconhecida, né, pelo Ministério da Saúde e é uma prática integrativa e complementar realmente. Então, não tem nada a ver com religião, com religiosidade, é uma técnica terapêutica. Então, eu trabalho, todas as técnicas que eu trabalho são técnicas terapêuticas e atendimento. Então, por exemplo, o próprio tarot, que é o nosso tema de hoje, foi utilizado em algumas abordagens terapêuticas na linha da psicologia. Então, por exemplo, o Jung, que foi um médico, psiquiatra suíço, trabalhou o tarot e outras ferramentas para acesso do inconsciente, né? Por quê, gente? Porque o inconsciente é muito difícil a gente buscar esse entendimento, buscar compreender o que está passando na nossa mente mais profunda. Por que a gente vive algum bloqueio? Por que a gente vive alguma dificuldade? Às vezes, essas respostas estão lá no nosso inconsciente. Algum trauma de infância que a gente carrega, alguma memória negativa que a gente carrega, está lá nesse inconsciente, tá? E aí, através de ferramentas como os próprios sonhos, os nossos sonhos, a busca do nosso autoconhecimento, o tarot alquímico, por exemplo, e outras ferramentas de acesso a esse inconsciente. Então, por exemplo, o Jung, que é esse médico, psicoterapeuta suíço, ele falava o seguinte, que o tarot é um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente. Olha só, espelho do nosso pensamento. Cada uma de suas cartas, né? Quando a gente faz análise, os arquétipos, tem por base uma importante imagem arquetípica, cujo significado nem sempre é claro para o homem moderno. O homem moderno jogou fora os seus mitos ao querer interpretá-los de forma literal. Os arquétipos não são literais. Eles são mensagens do inconsciente. Então, isso aí é do Carl Gustav Jung. Então, se você quiser saber mais sobre o Jung, é só buscar aí na internet e quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, também eu passo mais informações. Então, gente, eu acho que existem infinitas possibilidades hoje para a gente buscar o autoconhecimento, buscar a compreensão mais profunda dos nossos medos, dos nossos bloqueios, das nossas limitações. E o tarot alquímico traz essa visão de como a gente pode... quais são os caminhos que nós podemos tomar para melhorar o nosso momento presente, para a gente ter um pouco mais de direcionamento, digamos assim, do que fazer em determinada área. Por exemplo, o tarot alquímico também trabalha com a mandala astrológica, que tem a ver com o quê? Com as casas, as áreas da vida. Então, são doze áreas que atuam aí no nosso campo mental e aí o tarot alquímico vai trazer uma informação ou um insight ou uma reflexão para cada casa dessa. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Antes da gente começar a falar mais do tarot, vamos fazer o nosso sorteio do nosso floral alquímico. Então, gente, cada floral alquímico que eu trabalho também traz uma mensagem do inconsciente. Então, durante a consulta, a pessoa faz uma mentalização e sorteia um floral. Gente, a natureza está em constante conexão com o nosso inconsciente, com a nossa mente. No momento que você faz o sorteio do floral, aquele floral está trazendo uma mensagem para você refletir naquele momento, assim como um arcano. Então, por exemplo, hoje eu trouxe aqui o jasmin, que é um floral que trabalha bastante o elemento água, o elemento ar. Todos os florais alquímicos que eu trabalho, eles têm categorias de elementos. Então, tem um elemento que é mais forte, um elemento que é mais fraco, sempre baseado nos quatro elementos da natureza. Porque os quatro elementos movimentam tudo que está à nossa volta. Tudo que está na natureza é movimentado pelos quatro elementos. Então, por exemplo, o jasmin já é um floral que vai trabalhar bastante o elemento água, que tem a ver com o quê? Com a fluidez, com adaptabilidade. E ele organiza a dinâmica dos nossos sonhos, limpa do inconsciente. Olha só, o floral vai limpar lá do nosso inconsciente informações excessivas, geradas no nosso dia a dia. Principalmente naquelas pessoas que não conseguem se desligar durante o sono. Sabe quando a gente está com o pensamento acelerado, gente? O sono, inquieto, o sono, a gente dorme e parece que não dormiu? Acorda cansado. Então, tudo isso, o floral jasmin vai ajudar a equilibrar essa dinâmica do sono. Trabalha bastante também no chacra cardíaco, potencializando o arquétipo. Um arquétipo de mais segurança, de mais confiança, uma sensação de mais pé no chão, né? Para a gente ter mais estabilidade emocional, tá? Então, gente, quem quiser saber mais sobre os florais alquímicos, tem lá no meu blog, que é prisciladitz.blogspot.com. E quem quiser agendar uma consulta para fazer o uso dos florais alquímicos, é só entrar em contato no meu WhatsApp 011 979699214. Então, os florais alquímicos são medicamentos vivos, orgânicos, naturais. Eles preservam a energia vital da planta, gente. Então, é igual você tomar uma energia da natureza. É totalmente diferente de outros sistemas. São florais mais... Trabalha com própolis, geleia real, pólen. Então, não é só floral. É floral mais mineral e com outras substâncias associadas. Então, quando a gente faz a terapia alquímica, que é a terapia com os florais alquímicos, que vocês vão ver lá no meu site, o que acontece? A gente vai criando o quê? Uma camada protetora, né? A gente vai criando uma camada. É como se fosse um fortalecimento emocional, para a gente conseguir lidar melhor com os nossos desafios, com os nossos desequilíbrios, com a nossa carência, muitas vezes, né? Carência de forças, carência de equilíbrio mental, emocional. E também, os florais alquímicos, eles atuam o quê? Atuam como uma prevenção, né? Das nossas somatizações. Ou seja, ele previne que a gente somatize novos sintomas. Eles fazem uma limpeza nos nossos hemotórios, faz uma limpeza no nosso campo energético, para que a gente não somatize novas doenças, gente. Então, assim, é um tratamento preventivo. Por isso, que é um tratamento integrativo à saúde. Foi reconhecido pelo Ministério da Saúde por isso. Porque é um tratamento complementar. Não é para substituir tratamento médico convencional. É um complemento para a sua saúde mental, psíquica, tá? Então, a gente vai usando, né? Desde a formulação do floral, desde o plantio da flor, até o momento de preparar a fórmula, vai usando todo o conhecimento da antiga alquimia para a gente conseguir o maior, a essência mais fortalecida aí para a pessoa que vai tomar. E os efeitos, gente, são muito rápidos. Assim, eu tenho atendido nesses mais de 5 anos aí que eu já venho atendendo nesse sistema, os efeitos são praticamente na primeira semana, muitas pessoas já sentem. Então, é muito bacana mesmo, tá bom? Bom, falando um pouco do tarô alquímico, que também tem relação com os florais alquímicos, a gente precisa falar um pouquinho do quê? Da alquimia. Então, como é tarô alquímico? Então, alquímico, que vem de uma arte filosófica, né? De uma maneira da gente interpretar o mundo, viver o mundo. É quando a gente busca maior entendimento, mais sabedoria, mais conhecimentos, né? É o que eu sempre digo, o estudante de alquimia, eu sou uma estudante, né? Eu sou uma constante estudante que estou sempre buscando mais conhecimento. Então, o estudante, ele é um buscador, ele é um andarilho. Então, está sempre em busca de conhecimento, né? Então, a gente está em busca de quê? Em busca de uma iluminação, né? Como os antigos alquimistas falavam, a gente transformar o chumbo em ouro. Essa é a verdadeira iluminação, gente. A gente transformar os nossos padrões, os nossos defeitos, as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, os nossos conflitos pessoais, familiares, a gente transformar tudo isso aí que é chumbo, transformar em ouro, transformar numa iluminação. Você conseguir potencializar o que você tem de potencial, né? O verdadeiro sábio, também eu costumo dizer, o verdadeiro sábio, ele compreende a simplicidade, a simplicidade da vida, né, gente? Então, ele é capaz de realizar as coisas que a ciência e a tecnologia não alcançam, né? O verdadeiro alquimista está pautado na energia espiritual, na busca do equilíbrio energético, do equilíbrio mais profundo. Então, muitas vezes, a gente está com tudo imperfeito à nossa volta, ou então a gente não está com muitas coisas boas, mas tem coisas boas, coisas ruins, mas ainda assim a gente não consegue um equilíbrio. Importante lembrar, né, gente, que a nossa ciência, né, a atual ciência, ela se perdeu desse caminho da espiritualidade, como a antiga alquimia seguia, e foi mais para o caminho da materialidade. O importante agora é a gente integrar essas duas coisas, né, trabalhar das duas formas, né, nos dois caminhos. Então, falando do tarô, então quando a gente fala em arcano, né, como várias pessoas aí já devem ter pesquisado, o arcano tem a ver com o quê, gente? Com arco, com portal, tem a ver com algo sagrado, vem do latim arcanus, que tem a ver com mistério, com segredo. Então, o arcano, ele tem uma infinita, tem muitas informações, infinitas possibilidades, inesgotáveis interpretações que podem ser feitas em cima desse arcano. No tarô químico, essa interpretação, ela fica muito clara para a pessoa que está consultando, né, para o cliente, porque fica de uma forma muito didática. Na hora que você fala, vamos mentalizar a sua área do relacionamento, e aí vem um arcano para o relacionamento, um arcano específico, a leitura fica muito clara, o que o seu inconsciente, o que o seu lado espiritual está tentando te mostrar. Então, fica uma coisa muito nítida, né, não fica dúvidas. É muito interessante, assim, muito profundo, né, eu diria que é muito profundo. Então, assim, o arcano vem dessa palavra. Então, o arcano, gente, não é bom nem ruim. Independente do tipo de tarô que você está usando, que você está utilizando, eles têm sempre aspectos positivos e aspectos desafiadores, digamos assim. Eu prefiro falar desafios a serem desenvolvidos, a serem trabalhados, ou potenciais aí que precisam ser despertados, né. E a palavra tarô, eu costumo dizer que representa o quê? Uma abertura de consciência. É a gente ter mais consciência, o objetivo sempre tem que ser de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e não de buscar respostas, né, mas é de buscar caminhos, é apontar caminhos de crescimento. Eu sempre digo assim, gente, o caminho é a gente que faz, é o nosso livre-arbítrio, mas a gente pode escolher e ter orientações para escolher o melhor ou o pior, um caminho que te leve para mais aprendizados, não melhor ou pior, mas que leve a um aprendizado maior, né. Então, o tarô alquímico é uma ferramenta de acesso ao nosso inconsciente, ao nosso eu mais profundo, tá, gente. Então, é importante a gente trabalhar com bastante seriedade em relação a isso, né, porque a gente vai estar acessando o inconsciente da pessoa, e às vezes a pessoa nem tem, nem está preparada para ouvir certas coisas, né. E aí vem aquelas informações, a pessoa demora muito tempo para digerir. Então, por exemplo, a leitura de um tarô alquímico, ela não pode ser mensal, né, ela só pode ser de trimestral, então de três em três meses no mínimo, porque o volume de informações é muito grande, tá, e aí a pessoa demora um tempo para digerir tudo daquilo e fazer as suas próprias escolhas, tá, gente. Então, o propósito é que você consiga ter uma clareza nas suas escolhas, uma clareza no momento que você está vivendo, uma clareza dos caminhos que podem ser percorridos, tá. E aí falando um pouco da mandala astrológica. Então, a mandala astrológica do tarô alquímico também é bem diferente. A gente consegue associar com questões físicas, questões do campo emocional, a gente também consegue associar com chakras, né. Então, dependendo do que está saindo, ali já vai mostrar que precisa equilibrar um chakra, um chakra X, um chakra Y, se precisa de mais fortalecimento no campo mental, no campo emocional, ou na maneira de agir, né, se a gente precisa de mais fortalecimento na nossa atitude, né, gente. E a gente trabalha muito, todos os arcanos do tarô alquímico trabalham muito com os quatro elementos, né, naturalmente, fogo, terra, água e ar, e também com aspectos da astrologia alquímica, que seriam os planetas que precisam ser trabalhados, os desafios. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de cada arcano. Pena que a gente não tem aqui o vídeo, é só o áudio. Mas, assim, quem quiser saber mais, agendar uma consulta do tarô alquímico, saber mais informações, eu estou à disposição. O meu WhatsApp é 011-979-69-9214. 011-979-69-9214, tá, gente? Então, além de trabalhar com o tarô alquímico, eu trabalho com outras técnicas também terapêuticas, que você pode encontrar lá no meu site, que é o PriscilaDietz, dietz, né, ponto blogspot.com, tá bom? Escreve dietz, D-I-E-T-Z, mas pronuncia dietz, tá bom? E é interessante, porque eu também queria trazer aqui para vocês que eu comecei um grupo de estudos do tarô alquímico, que é um grupo de estudos à distância, que em qualquer parte do Brasil que você esteja, ou fora do Brasil, você pode receber o link das aulas. Então, vão ser 22 semanas, tá, gente? Então, ainda dá tempo de participar do grupo de estudos. estudos, é um curso de aprofundamento do tarô alquímico, que a gente vai falar dos 22 arcanos do tarô alquímico. Então, um arcano por semana. Então, eu comecei essa semana, então, ainda quem quiser participar, dá tempo de participar, tá bom? E a gente vai falar dessa ferramenta fantástica aí, que é mais uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Uma ferramenta de autoconhecimento, de crescimento pessoal. E se você quiser participar desse grupo de estudos, é só me mandar um WhatsApp no meu 011-979-69-9214. E aí eu te passo as orientações para se inscrever, tá bom? Gente, alquimia é a arte de curar o espírito, né? É a arte de curar as nossas feridas emocionais, as nossas feridas interiores. Então, toda a ferramenta terapêutica que eu trabalho é focada nesse trabalho interior, nessa busca de equilíbrio interior, tá bom? Então, quem quiser saber mais, estou à disposição. E até o próximo bloco, que no segundo bloco a gente vai aprofundar um pouquinho nos arcanos, entendendo um pouquinho mais dessa ferramenta do tarô alquímico terapêutico. Muito obrigada, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Rádio Transcendental Aqui, um outro mundo é Possível, se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila, de ETS Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio, espaço, grãos da terra, terapias Telefone, WhatsApp, 11979-699214 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções Transcendental, a rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila, de ETS Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio, espaço, grãos da terra, terapias Telefone, WhatsApp, 11979-699214 Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo bloco Aqui do programa Momento Luz Aqui o nosso 29º programa Estamos falando de Tarot Alquímico Que é um tarot que também é diferenciado A gente trabalha com a mandala astrológica Traz bastante informações As próprias cartas são diferentes É um tarot específico desenvolvido Pelo alquimista Joel Aleixo Que tem uma escola de alquimia Tem um laboratório alquímico Um laboratório de florais alquímicos Astrológicos aqui em São Paulo E aí a gente está falando dessa ferramenta Que eu trabalho aqui há mais de 5 anos Atendo presencialmente aqui em São Paulo No meu consultório em Perdizes E atendo online também para todo o Brasil Atendo fora do Brasil também E o tarot, ainda bem né gente Que as tecnologias agora facilitam isso Então a gente atende online Online através de WhatsApp, Skype, FaceTime Então se você quiser saber mais Sobre as ferramentas que eu trabalho Eu trabalho também com realinhamento energético de chakras Reativação dos meridianos Reflexologia Trabalho também com os florais alquímicos e astrológicos São bem diferentes de outros sistemas De florais E aí se você quiser saber mais Eu vou deixar novamente os meus contatos Então meu telefone é 011 WhatsApp né 979-69-9214 O meu blog é Prisciladitz.blogspot.com Meu Instagram é Prisciladitz E o meu e-mail é Prisciladitz.gmail.com Então você pode passar lá Enviar alguma informação Enviar alguma dúvida Se quiser agendar uma consulta Eu trabalho com valores bem acessíveis Tá gente De tratamentos Então assim Quem quiser buscar Uma ajuda terapêutica Seja com floral Sem o floral Com análise do seu mapa Ou sem análise do mapa Uma psicoterapia Com aconselhamento terapêutico Eu trabalho com todas essas técnicas Tá bom Ou tarot alquímico Como eu estava falando no primeiro bloco Então o tarot alquímico É realmente uma ferramenta De autoconhecimento Eu atendo aqui todos os dias De segunda a sábado Presencialmente E se for a distância Também online Eu atendo em horários flexíveis Também à noite E em outros horários também Finais de semana Então a gente trabalha Com esse tarot Associando com a mandala Astrológica É um trabalho Que realmente mergulha No nosso campo mental Mostra ali Naquele momento Quais são as influências As tendências Para cada campo Da nossa vida Né Para os próximos Quatro meses Gente Então assim O floral alquímico Não é uma ferramenta O floral completo O floral Desculpa O tarot alquímico completo Não é Para a gente jogar Toda hora É só para jogar De quatro em quatro meses No mínimo Né Então nesse trabalho Eu busco A gente busca interpretar De forma individual Personalizada Né A energia De cada indivíduo As respostas A conexão Com o inconsciente Com o seu eu superior Mais profundo Identificar alguns Desequilíbrios Durante a consulta Também é possível Algumas necessidades Alguns bloqueios Que precisam ser Trabalhados Isso tudo É feito Nessa leitura A leitura dura Pelo menos uma hora Né De atendimento Não dá para ser Menos que isso Gente Porque é muita informação Então eu trabalho Com pelo menos uma hora E aí O tarot alquímico A gente trabalha Também com 22 arcanos Que são os 22 arcanos Maiores E a gente trabalha Com elementos Da As cartas Elas foram todas Desenvolvidas Né Pelo Joel Aleixo Trabalhando Uma estrutura Alquímica Então por exemplo A carta 1 Agora eu vou falar Um pouquinho das cartas É o Flúgenston O Flúgenston Gente É Representa o que? O nosso Nosso espírito A nossa essência espiritual O nosso O nosso eu Mais profundo O nosso Encarne O momento que a gente está Vindo nessa questão Da matéria Que a gente está trazendo Informações E é uma carta Bastante simbólica Quando sai Essa carta Do Flúgenston O Flúgenston Na alquimia É aquele fogo interior Aquela essência Que muitas vezes A gente está com Essa essência Meio apagada A gente está Meio carente Está meio Desanimado Sem energia Sem fogo Então a gente já Trabalha o que? O fortalecimento Desse fogo Dessa força interior Bom A segunda carta Então seria Entrando já Na mandala Astrológica Esse Flúgenston É uma carta Sem número Aí entrando Na mandala Astrológica A próxima carta Seria a carta Do alquimista Que é a carta Número 1 Então é a carta Que entra aqui No chacra coronário É uma carta Que representa A responsabilidade Representa O símbolo De Capricórnio Representa O Saturno Ele tem o poder Ele representa A sabedoria Também Então é uma carta Que representa Bastante Ação Iniciativa Onde sair Essa carta Do alquimista Vai estar representando O que? O início De alguma coisa A segunda carta Vou falar bem rapidinho Se não não dá São 22 cartas Então a segunda carta Vai trabalhar quem? Já entra a rainha Então é a rainha Nesse tarot alquímico Ela está representada Pelo signo de aquário Também ela segura O símbolo do mercúrio Que tem a ver Com a comunicação Com o poder da comunicação Ela tem o livro Da sabedoria Também Acessando A sabedoria interior O livro da sabedoria Então é uma carta Que está representada Pela casa 11 O alquimista Era a casa 10 Como eu falei Do chakra coronário A casa do propósito A rainha já está Na casa 11 Que tem a ver Com o nosso lado Mais intuitivo A nossa sensibilidade As nossas parcerias Também pode ter relação Com o casamento Então é a casa 11 Da mandala astrológica A carta 3 Já vai vir Na casa 9 Tá gente Então casa 9 Tem a ver com o que? Com ideais Com viagens É representado Pelo rei E ele está Também Trabalha com O arquétipo De Júpiter E também Sagitário Né gente Então o Sagitário É regido por Júpiter Então tem a ver Com viagens Com coragem Com mudança Então onde sair Esse arquétipo Tem a ver com conquistas Com mudanças Mudanças de Avanços no conhecimento Avanços na sabedoria Enfim Essa é a carta 3 Do rei A carta 4 Que é do verbo Está posicionada onde? O verbo tem a ver com o que? Com a espiritualidade Essa carta Vem regida pelo arquétipo De peixes Da espiritualidade Está posicionada na casa 12 Do mapa Que também é a casa Da espiritualidade Tem toda a relação Com isso Né E é uma carta Que também representa Assim Você agir mais De uma forma Mais espiritualizada No seu dia a dia Na sua vida O que está faltando Nesses momentos Aí de espiritualidade Mais introspecção Mais reflexão E mais diálogo Também Né gente Bom A carta 5 Agora A gente entra na casa 8 Que é a casa Da transformação Essa casa Está representada No tarot alquímico Pela carta Da sublimação Que tem a ver com O arquétipo de Plutão Né gente A rigidez O excesso de autocrítica Tem a ver também Com o arquétipo De mercúrio De De escorpião Desculpa Então é uma carta Regida Pelo Pelo arquétipo De escorpião Que tem a ver com o que? Com a transformação Com a renovação Também tem a sabedoria Em suas mãos Mas precisa Sublimar Algumas questões Para se transformar Tá? Tem essa Essa simbologia Então assim gente Se a gente for falar Cada arcano desse A gente pode falar Durante horas Então não vai dar tempo Aqui no programa De falar dos 22 Vamos Vamos para o sexto arcano Que está posicionado Na casa 1 Tá? A casa 1 Está relacionada Ao nosso chacra cardíaco A casa 1 Tá relacionada Ao eu Né? A minhas lutas pessoais Como eu me posiciono No dia a dia E aqui eu trabalho Com o tarô alquímico Traz nessa casa Dois arcanos O arcano 6 Da serpentes E o arcano 7 Da gênese retorta Então assim É... O arcano 6 Tem a ver com movimento Com lutas Com arquétipo de Ares Né? O guerreiro E o 7 Tem a ver com o quê? Com o arquétipo De Marte Né? Da transformação Da criação Enfim Tá bastante Relacionado com Esses processos embrionários Tudo aquilo que a gente precisa Trabalhar Pra que a coisa nasça Né? Pra gente fazer a coisa acontecer A renovação Também tá relacionado Com a quebra de paradigmas Né? Bom Indo pra... A gente falou do sexto E do sétimo arcano Do sexto e do sétimo arcano Vamos falar do oitavo arcano O oitavo arcano Também tá posicionado Aqui na casa 7 Casa 7, gente Na mandala astrológica Tem a ver com Relacionamentos Então eu tenho aqui O arcano 8 E o arcano 9 Que é da sabedoria E o arcano 8 Do discernimento Então são os arcanos Regidos pelo Arquétipo de Libra Então o discernimento Tem muito a ver Com justiça Com equilíbrio Equilíbrio nos relacionamentos Nas relações Dependendo de onde Esse arcano sai A gente vai fazer Uma interpretação Né? Mais profunda Dessa Desse arcano Naquela casa específica Bom A sabedoria já tem a ver Com o que? Com O nosso conhecimento Mais profundo O nosso poder De compreensão Das coisas Da gente ter calma O equilíbrio Na hora de lidar Com algumas questões Principalmente Dos relacionamentos Interpessoais Né, gente? Bom Indo pro arquétipo A gente falou Do 8 e do 9 Agora vamos pro décimo Décimo arquétipo Tá posicionado Na casa 2 Da mandala astrológica Que tem a ver Com os bens materiais Com o nosso financeiro Né? As nossas conquistas Materiais E esse arquétipo 10 e 11 Eu tenho no arquétipo 10 O Ouroboros Que é regido Por touro E no arquétipo 11 O caos Né, gente? Então O caos é aquele momento Que a gente pode Estar passando Por alguma dificuldade Financeira Algum desequilíbrio O Ouroboros Já é um arcano Que traz o que? O movimento Da mudança Movimentos favoráveis Algo está Movimentando Positivamente O caos Já é o que? Uma necessidade De organização De mais disciplina De mais organização Tá? Se a gente for Pro próximo arcano Que é o arcano Arcano de número 12 Vamos estar falando Da reflexão A reflexão E o 13 É a fonte Esses dois arcanos Eles estão na casa 6 Casa 6 da mandala A gente tem a ver Com o que? Com trabalho Com disciplina Com saúde Também Então aqui A reflexão E a fonte São os dois Arcanos Que trabalham Nessa área E também tem a ver Com o chakra Gástrico O Ouroboros O caos O caos Também tem a ver Com o chakra Gástrico Com o poder Com o trabalho Com bens materiais Né? Bom Vamos pra Pro arquétipo 14 Que é o arquétipo 14 Aqui que está Na casa de número 3 Do nosso mandala Astrológica A casa de número 3 Tem a ver com o que? Com a comunicação Né? Com o nosso intelecto Enfim O arcano de número 14 É a inspiração E o de número 15 São os medos Né gente? Então dependendo De como sai E aonde sai Esses arcanos A gente vai fazer Uma interpretação Principalmente Dos medos Que tem a ver com o que? Com processos mais Desafios maiores Processos obsessivos Bloqueios Traumas Né? Que podem haver Traumas Aí que estão Arraigados Ainda No inconsciente E a inspiração Tem a ver com o que? Com a comunicação Com o intelecto Com você acreditar Na sua intuição Na sua força Né? Bom Casa Casa 5 Então Casa 5 Tem a ver com o que? Com a nossa personalidade É a casa Aqui que é representada Pelos dois arquétipos Que é o arquétipo 16 Que é o ego E o arquétipo 17 Que é a estrela guia Então gente Olha só O ego já fala por si só Né? É a casa Aqui é a casa Da personalidade Então Momentos que estamos Com o ego Muito exaltado Que precisamos rever Paradigmas Rever conceitos E a estrela guia É regida Pelo arquétipo De leão Então É a gente Seguir a nossa A nossa sabedoria interior A nossa A gente exaltar A nossa personalidade Exaltar A nossa liderança Nesses momentos Né? E aí por último Aqui a casa 4 A casa 4 Tem a ver com o que gente? Com o chakra básico Essas duas últimas casas Que eu falei A casa 3 E a casa 5 Tem a ver com o esplênico Aqui já tem a ver Com o chakra básico Que tem a ver com a nossa família As nossas raízes Né? E aqui nessa casa 4 Eu tenho 4 arcanos Regendo Essa casa 4 Pra você ver como é complexo Essa nossa base aí Então eu tenho O arcano 18 Da escada Tem o arcano 19 Da mãe O arcano 20 Do pai E o arcano 21 Que é a pedra filosofal Né? Então aqui a gente tem A escada tem muito a ver Com aquilo que a gente Tá construindo Como que a gente Tá conduzindo O que que a gente Precisa fazer Pra A base que precisamos ter Pra Criar alguma coisa nova Pra Estabilizar alguma situação Depende onde Essa carta vai sair Na mandala A gente vai interpretar melhor Que campo Da vida da pessoa Isso tem que ser trabalhado A carta da mãe Já tá relacionada Ao nosso Lado feminino Nosso lado lunar O nosso lado Yin E a carta do pai Tá relacionada Ao nosso lado fogo Ao nosso lado masculino Ao nosso lado yang Né gente? E a pedra filosofal Tem a ver com o que? Tem a ver com Regido pelo Pelo arquétipo de câncer Tem a ver com a maternidade Com o nascimento De algo novo Com a renovação De ideias Algo novo Florescendo Né gente? É o nascimento mesmo Dessas questões Bom Aqui Quando a gente faz Essa leitura Em cima dessa mandala Tem uma série De interpretações Que a gente pode fazer Em relação também A parte do pensar Do agir Da pessoa Né? A parte Ou sentir Também Então se ela Tá com mais Desequilíbrio No pensamento No sentimento Na ação Se ela tá Com desequilíbrio Nos elementos Fogo, terra, água e ar Também a gente consegue Fazer essa interpretação Através do tarot Pra quê? Pra gente conseguir Direcionar Fórmulas pra tratar isso Né gente? A gente conseguir Equilibrar Esse estado físico Emocional Mental Que a pessoa se encontra Muitas vezes a gente sente Muitas perturbações A gente sente Muita angústia Muita tristeza Muito desequilíbrio E a gente não sabe Da onde vem Gente Então assim O tarot alquímico Às vezes traz Essa orientação Do que Qual é a área Que precisa de mais Atenção no momento Ah é o meu trabalho É o meu financeiro Onde que tá Mais desequilibrado Quais são os insights Quais são as orientações Que eu preciso ter Pra passar por essa fase Né? Pra eu conseguir Reestabelecer O meu equilíbrio Tá? Então se vocês quiserem Saber mais Sobre o tarot alquímico Agendar uma consulta Tem o meu whatsapp Que é o 011-979-69-92-14 9-79-69-92-14 Então pode mandar um whatsapp Que assim que eu puder Eu tô em atendimento Mas assim que eu liberar Eu entro em contato com vocês Pra gente conversar E fazer esse agendamento Se você quiser pelo e-mail Tem o Prisciladitz Arroba gmail.com Tem também o meu blog Que é Prisciladitz .blogspot.com E tem o meu instagram Que é Prisciladitz É dietz Tá gente? D-I-E-T-Z É... Bom Tem... Eu estou também com Um grupo de estudos Do tarot alquímico Né? Que começou essa semana É um grupo de estudos À distância Então eu vou enviar Então eu vou enviar Semanalmente Uma videoaula Pra... Mostrando o aprofundamento Dessa técnica Realmente aprofundando O estudo De cada arcano Então são 22 arcanos E vamos trabalhar Um arcano por semana Então são 22 aulas Tá gente? Então se vocês quiserem saber mais É... Sobre essa... Esse grupo de estudos Do tarot alquímico É só entrar em contato Com o meu whatsapp Também Tá bom? Então lembrando Que eu atendo presencialmente Aqui em Perdiz E São Paulo Atendo... É... Online também Pra qualquer cidade do Brasil Eu tenho algumas técnicas De atendimento Eu tenho a psicoterapia Convencional Eu tenho a... O tarot alquímico Terapêutico Eu tenho os florais alquímicos Florais astrológicos Também eu tenho O tratamento do mapa natal Né? Que seria a análise Do seu mapa natal Na visão alquímica E o tratamento Desses bloqueios Dessas questões aí Que precisam ser equilibradas Né, gente? Então o próprio... A própria leitura do tarot Vai trazendo também Mais informações Nesse... Desses desequilíbrios Que a gente precisa tratar Tá? E aí eu queria trazer também É... Uma... Uma mensagem aqui do... É... Do Joel Aleixo Né? Que é o criador Desse sistema Desse... De todos os... Todo o sistema dos florais E do tarot alquímico Então ele fala assim, ó As vidas não se entrelaçam Por acaso Os seus elos já existem Ocultos na memória E nos percursos anteriores Mais preciosos E magnânimes Em sua singeleza Quando integrados na consciência Tornam-se belamente misteriosos E sanadores da alma Então olha só, gente Que frase bonita aí do Joel, né? Ele... Ele fala que Nenhum encontro É o acaso, né? As vidas se entrelaçam Por uma razão Então se você... Eu acredito muito nisso Então se você se sentiu tocado Se você se sentiu envolvido E alguma coisa mexeu dentro de você Eu te convido a entrar em contato A saber mais sobre o meu trabalho E saber mais sobre essa ferramenta Então... Ninguém se encontra por acaso Não é mesmo? Então estamos todas as quarta-feiras Aqui no nosso programa Momento Luz Na Rádio Transcendental E se você quiser saber Ouvir outros programas Todos os programas Estão lá no meu canal do Youtube Priscila Ditz Psicoterapeuta Ou Priscila Ditz Terapeuta Você encontra lá no Youtube Tá bom? E aí todo o programa Eu encerro com uma meditação Então eu vou convidar vocês Pra fazer uma meditação Aqui relacionado ao... Ao nosso tarot alquímico Então eu vou pedir pra vocês Mentalizarem Fecharem os seus olhos Nesse momento Se você puder fechar os olhos Puder respirar profundamente Respire fundo Lentamente Vai inspirando uma luz violeta Que vai entrando E preenchendo todo o seu corpo Essa luz violeta vai transmutando Qualquer negatividade E vai fortalecendo E ativando Todas as células do corpo Nesse momento Reflita Faça uma reflexão E pergunte a você mesmo Como estou Como estou? Nesse momento Como sou? Estou permitindo acessar a minha voz interior? Estou ouvindo a minha voz interior? Estou encerrando os ciclos que precisam ser encerrados? Estou preparado para iniciar novos ciclos? Estou respeitando a vontade da minha essência divina? Estou desenvolvendo a minha voz interior? E então Respire fundo E mentalize uma luz azul Que vai envolvendo todo o seu corpo Trazendo equilíbrio Serenidade E proteção gratidão então gente ficamos por aqui com mais esse programa gratidão as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que estão enviando sugestões tá bom agradeço mais uma vez a sua companhia muita luz, muita paz profunda até o próximo programa eu desejo as melhores vibrações de amor de paz, que permaneçam com vocês durante toda a semana, um beijo grande no seu coração, até mais tchau tchau A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979-6992-14 . Coinda Outro . . . .